Música Música Quando eu falava desses homens sólidos Quando eu falava deste temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro de senhor de casa e árvores Sem querer descansar em dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus relógios Quando eu olhava na janela lateral No quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal O cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Eu apenas era Que eu apenas era Que eu apenas era Que eu apenas era Música O que é isso?